Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Você que sabe game! E no vídeo de hoje você poderá escolher um entre os dois presentes. Eu peço que você conte pra mim qual foi sua escolha aqui nos comentários, beleza? Mas antes de iniciarmos o vídeo, peço que você me ajude a crescer esse canal deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para mais vídeos aqui do canal chegarem até você. Agora sim, que comece o jogo! Qual você prefere, casa de praia ou casa do lago? Qual você prefere? Gato ou cachorro? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, helicóptero ou avião? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, Ferrari ou Lamborghini? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, moto esportiva ou moto de trilha? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, sorvete de chocolate ou sorvete de morango? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, look de festa ou look descolado? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, joias de ouro ou joias de diamante? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, churrasco ou macarronada? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, futebol de campo ou futebol americano? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Qual você prefere, careca lisa ou cabelo encebado? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.